Galerinha, chegamos aqui no bosque dos namorados, Parque das Dunas Vamos entrar aqui a entrada É um precinho simbólico, galerinha Um real Chegamos aqui Olha que lindo passarinho, mamãe Isso é lixeira, mãe Isso não é lixeira não, isso é um telefone Pega ali Você está quieta, está com medo de ver o telefone É você tentou o patinete, a gente já traz a próxima vez Isso, na próxima vez a gente traz a bicicleta, o patinete, né mãe? É como se fosse o parque do nome do ano Vamos logo ali para fabricar, a gente conhece tudo Ah, vamos Aqui tem essa igreja Aqui está aparecendo igual dois irmãos Dois irmãos? Que a gente tem, não Vai, Bela Vamos procurando onde fica o parquinho Você quiser trazer sua família aqui, galerinha Quisar trazer a família, correr Caminhar aqui, galerinha Vamos ver se a gente encontra Vamos ver se a gente encontra Vamos ver se a gente encontra Aí tem que comprar um suporte de bicicleta, viu pai? Vai botar a minha aqui dentro Ali não é parquinho não Espera um pouquinho Hã? Caramba Está conhecendo aqui o bosque dos namorados Aqui é o parque das dunas, galerinha Eu estou escutando os olhos de criança Eu acho que o parquinho é para lá E aí, Bela? Aqui que segue no banheiro Olha ali, Bela Vamos Vai no parquinho, Bela Tem algum bichinho aí? Tem algum bichinho aqui? Tá aqui Ah, tá carulho Ah, tá carulho Ah, tá aqui, tá escondidinho ali Ah, já mandou? Ah, então beleza Fica pra gente trabalhar tudo Bora Tá de férias, mulher Eu quero ver se Bela vai conseguir subir ali Hein, Bela? Ali, será que tu consegue subir? Olha Ó, pra lá tem balanço Mas aí passa a gente Aí, ó Ali, vai ali, ó Ali, ó Tem vários parquinhos aqui, galera No escorrego Aqui, mãe Ah, eu quero vir aqui, não? Vai, não balança Vai, não balança Segura Segura, vê se Ah, esse aí é pequenininho Vamos ver se você consegue o maior Você não quer subir aqui, não? Escorregar? Não tem medo, vai Não quer Você é direito, vai, Nacel Porque ela tá com a frente Você é direito Você é direito Vamos ali pela trilha Fila O que é? Mais brinquedinho, galerinha? Vamos por ali ó, que ali a gente veio mais... aqui ó, parque das negras. Tá chegando no parquinho, tradução. Tá chegando. Vai pra onde? Vai. Vai. Vem aqui. Não, eu quero no balanço. Vai lá naquele balanço. Vem cá comigo. Ali ó. Agora é só pra dois lados. Vira pra cá. Vem cá. Vai alto. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá brigando. Cuidado. Segura. Vem Traziu o patinho. Sobe. O que é isso, papai? Sobe. Para descer ali no escorrego. Vem, Bela. Vai, Bela. Não cai não, mulher. Vai-te embora. Para aí. Olha para o irmão. Vem, meu amor. Ah, tem que sair por aqui, Bel. Vem, Bela, aqui, olha. Olha, Bela. Estava com medo, foi? Agora vai de novo. Não, não é. Não, não. Vem, Bela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.